Você já ouviu falar desses dois conceitos? Venda ativa ou venda passiva? São duas formas diferentes de vender. Qual delas você acha que gera mais resultado? O vendedor que atua de forma ativa ou o vendedor que atua de forma passiva? O vendedor que faz uma venda passiva é como um tirador de pedidos, como um balconista de farmácia. Quando um cliente entra em uma farmácia, muitas vezes ele já sabe qual remédio ele vai comprar. Ele chega no balcão, pede o remédio, o vendedor pega e entrega o remédio para ele. Ele paga e vai embora. Isso é um trabalho de um tirador de pedidos, que faz uma venda passiva. Ele passa essa média para o vendedor de energia solar, o vendedor faz o orçamento, apresenta para ele do jeito que ele pediu. Não faz muitas perguntas ao cliente para entender se o que ele está pedindo realmente é a melhor solução para ele. Já na venda ativa, o vendedor realmente se interessa pelo cliente. Ele faz perguntas o tempo todo. Ele questiona o cliente. Ele procura entender a necessidade do cliente de forma genuína. Ele não quer simplesmente vender. Ele quer propor a melhor solução para o cliente. O vendedor que consegue mostrar para o cliente que realmente está interessado no problema dele, ganha muita confiança com ele. E na energia solar, a gente está falando de venda complexa. É uma venda de alto valor agregado. O preço não é a coisa mais importante. Ele é importante? Sim, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é demonstrar o valor do seu serviço e conquistar a confiança do seu cliente. Você responde somente o que o cliente pergunta. Assim que ele já tiver perguntado tudo, a conversa com ele acaba. Já atuar de forma ativa como vendedor, dá bem mais trabalho com cada cliente que você atender. Pois, inverte o jogo. Você é o protagonista da história. É você quem faz as perguntas o tempo todo. E deixa o cliente falar. Você precisa ouvir o cliente. Aproveite o tempo valioso que você tem em frente ao cliente para fazer as perguntas certas. E deixar ele falar. Quanto mais informações você captar do seu cliente, mais bem armado você vai estar para fazer uma proposta matadora para o seu cliente. Só que isso leva bastante tempo. Você gasta muito mais tempo com o cliente atuando de forma ativa. Beleza. Então fazer uma venda passiva é mais fácil e rápido do que uma venda ativa, certo? Sim. Só que qual gera mais resultado? Sem nenhuma dúvida, a venda ativa gera muito mais resultado. O cliente percebe facilmente quem realmente está interessado no problema dele. E o tempo de negociação que você leva com o cliente é uma oportunidade para você ir conquistando a confiança dele. E lembrando, conquistar a confiança do cliente é o principal elemento que você precisa para fechar uma venda de energia solar. O preço, ele vem bem depois da confiança. Ele é menos importante. Pense em um projeto de 200 mil reais que você está negociando com o seu cliente. E se um concorrente oferecer esse mesmo projeto a 180 mil reais? São 20 mil reais a menos. É pouco? Não. É uma diferença muito grande. 20 mil reais é muito dinheiro. Mas e se o seu cliente não confiar nesse concorrente? Por conta de um histórico ruim ou algo do tipo? Ele vai querer arriscar? Não vai. Não vale a pena essa economia. É melhor você pagar mais caro naquilo que você confia que vai te trazer o melhor resultado. Aqui, a gente está falando de venda complexa. Preço não é o principal fator de decisão na compra. Então, deu para entender a diferença entre uma venda ativa e uma venda passiva? Ainda tem dúvidas? Vou te dar uma dica excelente para quem quer ser um vendedor ativo e ter ótimos resultados. Leia o livro Spin Selling, alcançando excelência em vendas. O Spin é uma metodologia de vendas complexas. O livro escrito pelo Neil Heckman, hoje, principal livro no mundo que fala sobre vendas complexas. Aprender essa metodologia Spin é um ótimo começo para quem quer ser um vendedor ativo e atingir excelentes resultados. Gostaram desse vídeo, pessoal? Dê um like, compartilhe com os amigos que trabalham no ramo da energia solar. Um forte abraço a todos e até mais!